A Operação Inverno tem início em Jacareí. Nessa semana, foi comemorado o Dia do Orgulho Autista. Receita Federal abre consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda. SESI abre inscrições para o EJA e o EJA Profissionalizante. Este é o NJ5, as principais notícias do dia em até 5 minutos. Olá, está começando mais um NJ5. A Prefeitura de Jacareí iniciou essa semana a Operação Inverno 2024. A ação visa fornecer serviços de assistência social, oferecendo um ambiente seguro e adequado para a população vulnerável durante o frio, prevendo doenças e mortes. A operação inclui acolhimento na casa de passagem, com dormitórios, refeições, banho, kit de higiene, roupas e programação especial de inverno, como cine-pipoca, chocolate quente, música e outros. A equipe de abordagem social estará em atividade das 7 às 10 horas da noite. A ação será realizada até o dia 15 de agosto. Mudando de assunto, na última terça-feira, dia 18 de junho, foi comemorado o Dia Mundial do Orgulho Autista. Desde 2005, a data representa a luta por direito pelas pessoas diagnosticadas com TEA. Saiba mais na Rádio e TV Justiça. O autismo é uma condição neurológica do desenvolvimento que afeta a comunicação, a interação social e o comportamento. Isso varia em cada indivíduo e faz com que cada pessoa no espectro tenha características e habilidades únicas. O Dia Mundial do Orgulho Autista é uma oportunidade para combater estigmas associados ao TEA. É uma celebração muito importante, porque nós temos que lembrar que todos nós temos o direito de ter orgulho dos nossos filhos. E esses filhos, nós só vamos ter, na realidade, o orgulho da realização dessas pessoas quando eles tiverem acesso verdadeiro às terapias precocemente administradas, a uma escola que seja verdadeiramente inclusiva, que saiba como poder evocar o potencial dessas pessoas. Não é porque são pessoas muito inteligentes, só que precisam muitas vezes de uma chance. E existe lei sobre o assunto. A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista foi criada em 2012 pela Lei Berenice Piana. Ela equipara em direitos as pessoas com autismo às pessoas com deficiência PCD. Então isso quer dizer que elas têm os direitos resguardados à saúde, de tratamento, diagnóstico, medicamentos, à educação, à proteção social, para conseguir até mesmo, às vezes, um diagnóstico precoce, para conseguir iniciar um tratamento. Agora o assunto é economia. A Receita Federal liberou nesta sexta-feira a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2024. Para verificar a restituição, basta acessar o site da Receita Federal, clicar em Meu Imposto de Renda e depois consultar a restituição. Será necessário informar o CPF e a data de nascimento. A restituição será acreditada na conta bancária informada na declaração. Se o crédito não for realizado, os valores estarão disponíveis para resgate no Banco do Brasil por até um ano. O pagamento está previsto para o dia 28 de junho. Fechando a nossa edição de hoje, o SESI Jacari está com inscrições abertas para o EJA e o EJA Profissionalizante. A instituição está oferecendo 161 vagas com oito opções de cursos disponíveis. Os dois programas são gratuitos e têm como objetivo proporcionar a conclusão da educação básica para as pessoas que não tiveram a oportunidade de finalizá-la. O tempo de conclusão é de até 12 meses. Em ambos, 80% dos estudos são à distância e os 20 restantes ocorrem em encontros presenciais. As inscrições podem ser feitas pelo site do SESI até o dia 26 de julho. Os concursos terão início em agosto. E o NJ5 fica por aqui. Acompanhe todo o conteúdo da TV Câmara Jacareí por meio de nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia. Nos vemos na segunda-feira. Um ótimo final de semana a todos e até lá!